Você procura uma lembrancinha de maternidade, chá de bebê ou chá de revelação e também lembrancinha de batizado? Então, vem comigo aprender, que eu vou ensinar uma lembrancinha muito linda, fácil de fazer e gastando bem pouquinho. Assiste o vídeo até o final, para você não perder nenhuma parte, nenhuma dica. Então, vamos ao passo a passo. E para fazer essa linda lembrancinha, os materiais que eu vou usar são esses aqui. Eu vou usar uma plaquinha de MDF. Essa plaquinha aqui, ela tem 7 cm. Eu forrei essa plaquinha aqui com cartolina aqui dos dois lados. Se você não tiver essa plaquinha, você pode usar papelão ou bandeja de isopor. Se você quiser, você pode também pintar a plaquinha com tinta branca. E se você for usar papelão, não esquece de forrar com a cartolina branca. O tecido que eu vou usar é Oxford. Vou forrar a plaquinha com ele e você escolhe a cor que você quiser. Eu vou usar também um pedacinho de feltro branco. Eu vou usar também dois pedacinhos de cordão São Francisco de 6 mm na cor branca. Eu cortei aqui um pedacinho de fita de cetim. Essa fita aqui tem 9 cm e a cor é para combinar aqui com o tecido. Eu vou usar também meia pérolas branquinhas. Aqui eu tenho um aplique. Esse aqui é um aplique de coroinha, mas você coloca aí o aplique que você quiser, tá? E eu vou usar também um laço de cetim que eu fiz na minha maquininha caseira de fazer laço. A primeira coisa que eu vou fazer é espalhar aqui em um dos lados da plaquinha a cola branca. Estou usando aqui cola branca extra forte e espalho bem aqui com o pincel. Espalho aqui bem para não ficar excesso de cola e não correr o risco de manchar o tecido. E agora colo aqui no tecido. Passo a mão para não ficar nenhuma ruguinha. Aqui em volta da plaquinha eu vou passar o pincel que tem ainda um pouquinho de cola. Espalho aqui em volta toda do círculo. Eu faço isso para não desfiar na hora de cortar aqui o excesso de tecido. Depois que secou eu vou agora pegar a tesoura e vou aqui recortar em volta desse círculo, tirando aqui o excesso do tecido. Como eu passei a cola aqui na beirinha, está bem durinho e o tecido não vai desfiar. E agora do outro lado da plaquinha eu vou colar o feltro branco. Passo cola aqui também do outro lado da plaquinha, espalho bem aqui com o pincel e colo aqui nesse pedacinho de feltro branco. E agora recorto em volta aqui o excesso desse feltro. Eu cortei aqui dois cordões na medida de 25 centímetros cada e vou colar aqui, olha, em volta dessa plaquinha toda. E agora eu vou passar cola quente bem aqui na beirinha desse círculo da plaquinha e vou colando aqui aos poucos esse cordão. Vou colando assim devagarzinho, sem pressa. Se você quiser aqui, você pode usar também a cola de silicone fria, que também dá super certo. Se você já estiver gostando dessa ideia, agora é hora de você deixar o seu like. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Você sempre vai encontrar aqui artesanatos fáceis, rápidos e sempre gastando pouco. E eu vou agora pegar a fitinha de cetim, vou passar cola aqui na pontinha. E vou dobrar aqui assim, olha, fazendo tipo uma argolinha. Agora eu vou pegar aqui a plaquinha, a emenda tá aqui pra baixo, eu vou passar cola aqui na parte de cima. E vou colar aqui essa argolinha. Coloca essa argolinha aqui, olha, na mesma direção aqui onde tem a emenda, tá? Eu vou pegar agora o outro cordão e vou começar a colar pela emenda aqui. Só que eu vou colar aqui pelo lado de dentro. Então, o processo é o mesmo, vou passando aqui a cola quente. Aqui você pode usar também a cola de silicone fria. E vou aqui colando. E pra ficar uma lembrancinha muito bem feitinha, vai passando cola aqui assim aos poucos e colando assim bem devagarzinho. Toma cuidado pra não colocar excesso de cola, pra não ficar um trabalho feio. E agora, pelo lado de dentro, bem aqui, eu vou começar a colar as meias pérolas. Aqui na parte de cima, ficou aparecendo um pouquinho da fitinha de cetim. Então, é por aqui que eu vou começar a colar as pérolas. Essas meias pérolas aqui, elas têm meio centímetro. E agora, vou colando aqui em volta, então, essas meias pérolas. Coloco aqui assim, olha, com uma pequena distância entre elas. Aqui, se você quiser, você pode usar uma pérola menor também, tá? Aqui, se você preferir, você pode usar também aquelas meias pérolas autocolantes, que você acha nessas lojas onde vende produtos variados. Tem de vários tamanhos e também tem de várias cores. E olha só que lindo que ficou. Aqui onde tem as emendas, eu vou colar um lacinho de cetim. Aqui no meio, eu vou colocar também uma meia pérola. Gente, esse lacinho de cetim aqui, eu fiz na minha maquininha caseira de fazer laço. Já ensinei aqui no meu canal, tá? Se você quiser ver como eu fiz, o link eu vou deixar disponível aqui no box de informações. Então, eu passei cola aqui bem nas emendas e colo aqui esse lacinho de cetim. E aqui no meio, eu vou colar uma coroinha. Essa coroinha aqui, olha, ela é de plástico. Você encontra com facilidade nessas lojas onde vende materiais pra fazer bijuterias, onde vende também botões. Ela tem de largura 3,5 cm e de altura tem 3 cm. Eu vou passar cola quente aqui, então, atrás dessa coroinha. Essa coroinha aqui é prata, mas tem douradas também. E vou colar bem aqui no centro. E essa lembrancinha aqui dá pra fazer tanto pra meninos como pra meninas. Olha só que linda essa rosa aqui que eu fiz, colocando uma coroinha dourada. Aqui no centro da lembrancinha, no lugar da coroinha, você pode colocar o que você quiser, tá bom? Aqui atrás dessa lembrancinha, você pode colocar um imã e ficar como enfeite de geladeira. Você pode usar também como chaveirinho ou pode pendurar aqui aonde você desejar. E olha só que lindeza essas outras lembrancinhas feitas com cartonagem. Aqui também eu coloquei coroinhas. Dá pra fazer aqui pra menininhas e pra fazer também pra menininhos. Essa caixinha aqui, olha, ela é toda forradinha com tecido do lado de fora e do lado de dentro também. Olha só, deixa eu abrir aqui pra você ver. Olha só que bonitinha que ela fica aqui por dentro toda bem acabadinha. E aqui dentro você pode colocar o que você desejar. Olha só que mimo. Eu já ensinei aqui como fazer essas caixinhas. Se você não assistiu, eu vou deixar o link disponível aqui no box de informações pra você assistir, ok? Se você quiser outras ideias, eu tenho disponível essa apostila com vários moldes e lembrancinhas pra chá de bebê, lembrancinha pra maternidade, pra revelação. Todos os moldes têm a foto da lembrancinha já pronta, colorida. E os moldes estão tudo em tamanho real. Se você quiser mais informações sobre essa apostila, vou deixar aqui o meu contato. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, deixe também o seu comentário. E se você gostou dessa ideia de lembrancinhas de maternidade, ou chá de bebê, ou revelação, deixa aqui também nos comentários que eu trago outras ideias lindas pra você, ok? Fica com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho